Música Olá meus amores, meus príncipes e minhas princesinhas Ai, estamos morrendo de saudade Eu e a tia Kenia, estamos com muita, muita, muita saudade Mas olha, preste atenção Fiquem em pézinho, saia de perto do sofá, faixa as cadeiras E olhem, nós vamos mandar um peixão, bem grandão para vocês Vamos lá tia Kenia, vamos lá Um, dois, três Que legal tia Kenia, você está de volta Graças a Deus tia Isso, já vamos morrer de saudade né criança Morrer de saudade Crianças, o abraço bem apertado, vamos lá Que saudade tia Eu quero um abraço muito, muito apertado Ai, que legal, que saudade Muita saudade tia Cida É, muita saudade tia Ai, que sabe de uma coisa tia O que? A nossa aula está muito divertida, vocês vão amar Convido vocês para assistir agora Que eu sei que vocês já sabem, sabem o que? Vamos revisar os numerais de zero até dez Só que antes né tia, tia tem o nosso momento com o papai do céu Com certeza a gente não pode esquecer o papai do céu Que é ele que nos conduz, que é ele que nos fortalece Então, chama o papai, chama a mamãe para a gente orar Que agora é o nosso momento com Jesus Tá certo? Vamos lá? Então vocês já sabem Junte as mãozinhas, feche os olhinhos e vamos orar Vamos lá? Papai do céu Obrigada Por esse dia tão lindo Obrigada papai do céu Pela minha família Pelos meus irmãos Pela minha mamãe Pelo vovô, a vovó Oh papai do céu, protege eles Oh papai do céu, também eu quero pedir Pela minha escola Por todos os meus coleguinhas E por toda a natureza Amém Amém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Amém 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Olá, crianças, meus amores, que bom estar com vocês mais uma vez, tia Como vocês estão? A tia está bem e vocês? Espero que estejam muito bem Olha como a nossa sala está linda, como a nossa convidada Convidada não, toda a sua piacida conosco mais uma vez Isso mesmo, para matar aquela saudade e dar aquela revisada Isso mesmo, a revisão do numeral 10 E junto com ele, todos os numeral 10 que vocês já viram Isso, já viram sim, já aprenderam, eu tenho certeza Não é isso? E aí, tia Cisa, como é? Vamos lá Ai, tia, estou com muita saudade Mas eu também já sei que vocês aprenderam tudo Nós só vamos avisar, tá certo? E olha o que temos aqui Olha que coisa linda que está todos os numerais Que vocês já sabem, tá certo? Então, a gente tem o numeral, ó Zero Zero E o zero representa a ideia É? Nada Quando não, quando tem o zero Não temos nada Olha a mãozinha Faça uma mãozinha para a tia Faça a mãozinha do zero Muito bem E agora? Vamos agora mostrar o numeral 1 Como é que mostra o numeral 1 com a mãozinha? Faça aí para a tia ver Vamos lá Como é o numeral 1? Olha o que lindo que eles fizeram Um Zero Um E agora? E a tia? Que numeral é esse? Hã? Eu não ouvi Falei alto para a tia ouvir Isso, muito bem O numeral 2 Número 2 Número 2 E agora? Esse aqui? Ó Número 1 É o 3 Como é que faz o 3? O 3 Isso 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 Dedinho Vamos lá Coloca os dedinhos assim Coloca esses dois para dormir E ó 3 Muito bem E agora? Qual é o próximo? Depois do 3 Depois do 3 Tente a 1 4 Número 4 Como é que eu faço? Hã? Eu não ouvi O meu nome dele 4 Bota esse aqui para dormir 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Ele tem a barriga azul Parece uma barriga do papai É? Não Olha o numeral Como é ele? 5 Todo 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 Outros dedinhos Vamos lá Numeral 5 Numeral 5 Muito bem Agora A gente vai usar as duas mãozinhas Porque tem outros numerais Vamos lá Vamos passar para cá Que numeral é esse aqui? Olha E vem Faz a barriguinha embaixo Hã? Como é o nome dele? 6 E como é que eu faço o numeral 6? Uma mãozana E com um dedinho Numeral 6 Numeral 6 E esse aqui? Que deita E depois? Fica em pézinho Deita Olha Um braço deitadinho E outro em pézinho Qual é o numeral? Hã? 7 E agora eu quero ver Eu vou esperar vocês fazerem o numeral 7 Vamos lá Vamos lá Como é? Uma mãozinha E Mais dois Então formei 7 7 E esse? Aqui tem Olha Uma voltinha E outra voltinha Uma em cima Outra em baixo Como é o nome dele? Como é o nome dele? Ah, eu sabia que vocês iam aprender rápido Esse anda rebolando, né tia? Ele fica assim, rebolando É o numeral Como é que ele fica assim, né? Ele fica assim, se rebolando Como é o nome dele? Numeral 8 E como é que eu faço esse numeral? Ah, esse numeral 8 Uma mão E Mais três deizinhos na outra mão Numeral 8 Como está aqui, olha Está vendo as mãozinhas? Pronto E esse? Que tem uma cabecinha em cima, olha Uma voltinha A cabecinha Uma bolinha E, olha Uma voltinha em baixo Como é o nome dele? 9 Numeral 9 E agora, para fazer o numeral 9 A mão A mão E quantos dedinhos na outra mão? 4 Aí forma o numeral Numeral 9 Numeral 9 E, por fim Chegou ele Faz o numeral o quê? Numeral 1 E Uma bolinha que será o 0 1 e 0 É o numeral 10 E como é que eu faço Nas mãozinhas o numeral 10? As duas mãozinhas Aê, muito bem Vocês estão Inteligentíssimos Inteligentíssimas Agora, vamos contar todos eles Vamos lá Me ajudem Vamos para cá 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 10 10 10 10 10 10 10 Agora, vamos para outra brincadeira com a tia Quinha Viu para cá? Vamos lá Vamos lá Tia Quinha Tia Quinha Tia Quinha Um jarro Vocês estão vendo jarro? Eu também Tá lindo jarro, não é? O que será que está faltando nesse jarro? É Isso Eles falaram Eles falaram Tá faltando alguma coisa, né Tia? Nesse jarro Mas eles falaram O que está faltando? Olha lá O que está faltando? Vamos ficar bonitão Isso Muito bem As flores As flores Isso mesmo Então vamos arrumar o jarro para ficar bonito, né Tia? Eu vou levar ele para casa Vocês querem? Vamos explorar o jarro, né? Vamos lá Contem com as tias, viu pessoal, viu crianças? Ia estar ouvindo daqui, tá certo? Sim Vamos lá Contando Isso 1 2 3 4 5 5 E agora eu vou ter um marco de arrumar Vamos lá Depois do 5 6 Depois do 6 7 Depois do 7 8 Depois do 7 Depois do 7 E depois do 7 E depois do 7 10 10 10 10 10 flores 10 flores Muito bem Vamos lá confirmar Vamos lá 1 1 6 7 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7 7 8 9 7 E E por fim Como é que faz 10 crianças? Como é que faz 10 crianças? Abre a mãozinha Isso O numeral 10 10 Como é que faz o numeral 10? Pega o numeral 1 1 Acho que eu boto aqui mais um pouquinho pra cá Pega o numeral 1 Certo? E o outro numeral 2? E junta com o numeral 0 0 Quando os dois ficam juntinhos fica 10 10 O numeral 1 Com o numeral 0 Fica 10 E agora crianças Vamos treinar esses numerais No nosso play table Vamos lá Fácil, muito fácil Eu comecei Agora vamos treinar os movimentos numerais No nosso play table Tá bom crianças? Vamos lá Tia vai escolher uma cor Vamos lá Começar do 0 Tá certo? Vamos lá Faz a bolinha E faz o 0 Tá certo? Agora numeral 1 Sobe E desce Agora numeral 2 Faz a voltinha E puxa o lacinho 2 Numeral 3 Uma barriguinha E outra barriguinha Numeral 4 Um tracinho em pé Um tracinho deitado Um tracinho deitado E um tração 4 Numeral 5 Um tracinho deitado Um tracinho em pé E faz uma barriguinha 5 Agora vamos para o numeral 6 Desce E faz a barriguinha Numeral 7 Um tracinho deitado Desce E corta Numeral 7 Certo? Certo? Agora vamos para o numeral 8 Ele anda o que? Rebolando Ó Númeral 8 Agora vamos para o numeral 9 Faz a bolinha E desce Numeral 9 E por fim O numeral 10 Sobe Desce Para fazer o numeral 1 E junta com o numeral 0 Para fazer o numeral 10 Tá certo? Crianças? E agora vai escolher uma cor Certo? Para circular o numeral 10 Vamos lá? Uou É isso aí, crianças E aí, gostaram? Beijo Treino em casa Tá certo? E agora Chegou a hora da nossa agendinha Pega um livro de matemática E pega pra mamãe Abre aí na página Número 75 Vai sim